E as pessoas que fazem esse trabalho do Michael Jackson são muito apaixonadas porque realmente quando você começa a se aproximar, ouvir as músicas, entender a história dele, a energia dele ele desperta mesmo esse lado bom das pessoas e eu queria agora te apresentar alguém aqui em São Luís que faz um trabalho também com o Michael Jackson é um amigo querido, vamos chamar Jamilson Jackson Jamilson, olha Jamilson Ai gente Ai que encontro bonito Eu acho o Jamilson um dos caras mais incríveis porque eu acho que ele tem uma voz incrível, ele canta incrível É demais, é uma energia maravilhosa mesmo Eu sempre falo, eu digo nos shows, que eu sou um de um exército Eu não inventei isso daqui, já imitavam o Michael antes de mim E quando eu parar, outros vão imitar Então eu sou um de um exército E nós somos parte do mesmo exército É verdade, aplausos E todas as gerações são influenciadas pelo Michael Jackson Sim Olha, eu vejo, por exemplo Meu neto tem oito anos E ele canta Michael Jackson e cansa Michael Jackson Então assim, a gente percebe que é um artista que ele é de todas as gerações Mas ele é do mundo Pra passar fronteiras, né É, incrível A gente vai passar por várias gerações e ele vai sempre existindo Jamilson, você já quis fazer caracterização assim? Eu já fazia, eu fazia antes, né Antes eu fazia Mas depois eu dei uma parada porque eu já faço um pouco de cada coisa nesse cenário pop Mas sempre quando tem um especial Ah, a gente vai fazer um tributo Aí eu boto lá a roupa e tal O que você quer fazer aqui pro Rodrigo ver? Uau! Cara, eu vou falar pra vocês Eu tava falando pra ele lá Gente, vamos botar pra cantar com o cara Eu não vou conseguir, pô Não, capaz Ah, vai sim Quem já ouviu sabe que ele canta demais Se você já ouviu, você sabe Vamos lá O que você vai fazer? Então vai Posso fazer Hill the World Nossa, aí eu vou Tem tudo a ver com o momento Sim Hoje é Natal, né Tá chegando o Natal Momento de Natal E é uma música que traz uma mensagem linda, cara E vamos curar Vamos curar o mundo Vamos fazer desse lugar um mundo melhor Perfeito Vamos lá Canta comigo, amigo Canta? Eu faço teu beck O Michael sempre dizia que Nós temos que fazer desse lugar um mundo melhor E essa música Ela fez de mim o que eu sou hoje O artista que eu sou A influência que eu tenho Com a música Através da mensagem dessa música Eu ajudei vários amigos meus a sair do mundo das drogas De coisas que não são boas para nossas vidas E é o que eu desejo para todo mundo O que o Michael sempre pediu O que o Michael sempre pediu O que o Michael sempre pediu Tomate O Michael sempre pediu Eu vou fazer o mundo, fazer um lugar melhor Para você e para mim No fim, você ingressa Eu vou fazer o mundo Se você quiser, eu vou fazer o mundo Eu vou fazer um lugar melhor Para você e para mim Oh, não Se você quiser, eu não vou ficar Porque o amor não é não Eu vou fazer o mundo In this place we cannot feel They're a dread Stop existing and start living They're not wasted away Love, love, all that's glowing Make a better world Make a better world You, the world May be a better place For you and for me At the end of the night There are people like you If you care about living Make a better place For you and for me In the dream of what you can see When we're going to turn your face Can we wonder what's been living with Shall we get away, yeah Good water to the extreme Let us all crucify the soul And this flame of sin is worth his hand to me And we're going to know So high that our spirits never die And my heart will free you All of our brothers And we don't know what we don't feel Together we cry and have the tears To the nasties, to the night she stores this world into books Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Let us know what we cannot really get there If we care enough for the living Make a little space To make a better place To give the world Oh, Lord Make a better place For you and for me And the entire human race There are people that can Be the care that I'm gonna live in Make a better place For you and for me To give the world To make a better place For my friends For you and for me And the entire human race There are people that can To give the care that I'm gonna live in Make a better place For you and for me To give the world Oh, yeah, yeah Give the love I'm gonna win For you and for me Se inscreva no canal. 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 Mas quando eu comecei com essa história, muita gente me chamava, eu tava até contando isso pra eles, me chamava de louco, que isso não ia dar certo, que não sei o que, coisa e tal. E hoje, eu tô no palco do Algo Mais, com o maior povo da América Latina. O cara que já rodou o mundo, o cara que já rodou o mundo, o cara é respeitado. É, no mundo inteiro. É, no mundo inteiro. É, no mundo inteiro. Então, pra mim, é como se eu estivesse do lado do Michael Jackson, porque ele representa demais isso, sabe? Sabe, sabe, de uma forma, de uma forma... Não, e as pessoas sentem isso nele. Não, e as pessoas sentem isso nele. Chega perto e quer estar junto, quer pegar, quer abraçar. E a gente vive isso sim, Rodrigo. Eu quero te parabenizar e te agradecer. E desejar um Feliz Natal pra você, pra sua família. Pra você também. Muita luz, muita paz, muito sucesso, muita prosperidade. Amém. Que você continue com essa estrela linda. Seja bem-vindo à nossa cidade.